Oi gente, começa agora o Boletim Corona desta quarta-feira, dia 15 de julho. Vamos ao giro de notícias. Análise de sequenciamento de DNA de pessoas infectadas por Covid-19 no Amazonas e em Rondônia indicam três linhagens diferentes do novo coronavírus. O estudo dos genomas é realizado pela Fundação Oswaldo Cruz e as pesquisas buscam identificar a origem e a data exata que o vírus chegou à região. Boletim sócio-epidemiológico da Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro é lançado pela Fiocruz. O objetivo da iniciativa é entender a situação de saúde em áreas de vulnerabilidade social. O estudo aponta que a Covid-19 é mais letal nos homens do que nas mulheres e o maior potencial de óbitos é na população negra dos territórios periféricos. Vacina contra a Covid-19 testada no Brasil pode ter registro liberado em junho de 2021, segundo reitoria da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Desenvolvida pela Universidade de Oxford, a vacina é uma das mais avançadas do mundo e está na fase 3, a última etapa que inclui testes clínicos, ou seja, em humanos. No Brasil, 5 mil voluntários participam da testagem e a expectativa é conseguir o registro emergencial que pode levar ao menos 12 meses. E vamos aos dados do Brasil e do mundo. Por aqui, estamos perto de romper a marca de 2 milhões de vítimas do novo coronavírus. Aqueles que foram a óbito somam mais de 74 mil. No mundo, ao todo, são mais de 13 milhões de infectados, com cerca de 580 mil pessoas que perderam a vida por causa do vírus. O direito à vida, à saúde e à educação é garantido pela Constituição Federal para crianças e adolescentes. Mas como assegurar esses direitos em meio à pandemia? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que nesta semana completou 30 anos, intensifica os esforços nesse sentido. Sobre isso, a gente conversa com a psicóloga e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Iolete Ribeiro da Silva. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora, vamos começar entendendo como esse momento, o ECA, atua. Como que a pandemia, nesse momento, tem causado ameaças aos direitos das crianças e dos adolescentes? Nós podemos avaliar vários aspectos em relação a garantir o direito à saúde de crianças e adolescentes. Um primeiro aspecto diz respeito ao funcionamento da rede de proteção à infância, que articula serviços de várias políticas públicas, inclusive da política de saúde. E é muito importante que, nesse período, se articule melhor os serviços, em especial os conselhos tutelares, em diálogo, em aproximação com as equipes da Estratégia Saúde da Família, que fazem visita domiciliar e que podem monitorar a situação de violação de direitos de crianças. Em especial, em função da preocupação com a violência doméstica e com a violência sexual, que, em mais da metade dos casos, acontecem dentro dos lares. E, nesse sentido, o que é feito para proteger as crianças e os adolescentes? Então, o que nós temos orientado é que seja feita uma ampla divulgação, a partir dos meios de comunicação, em cada município, em cada território, de quais são os mecanismos de denúncia e também de orientação sobre quais situações devem haver o encaminhamento das denúncias. E, ao mesmo tempo, orientar os profissionais da rede de proteção que estejam atentos para monitorar tanto aquelas famílias que já tinham histórico de violência quanto identificarem novos casos. E aí, por isso, é importante essa comunicação entre as equipes da política pública de educação, que têm desenvolvido atividades remotas e, então, têm contato com crianças e adolescentes, as equipes da Estratégia Saúde da Família e outras equipes da Saúde Básica que fazem visita domiciliar e podem identificar situações em que é necessário alguma intervenção e também a comunicação direta com os conselhos tutelares para que eles possam monitorar cada uma dessas crianças que possam estar necessitando de intervenção, de ajuda. Seria, então, interessante trazer alguns desses canais, onde procurar ajuda, quem está em sofrimento, quem percebe também a questão da violação dos direitos? Nós temos um Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100. Ele está disponível tanto pelo telefone quanto pela internet e tem também um aplicativo que chama Direitos Humanos Brasil, que é possível instalar no celular para fazer as denúncias. Qualquer pessoa pode fazer esse registro, pode fazer o registro, inclusive, de forma anônima e, a partir da denúncia, é acionada a rede de proteção daquela localidade. E aí, em especial, o Conselho Tutelar vai acionar o órgão necessário para dar atenção, seja da segurança pública ou mesmo da saúde ou da assistência social. É possível a gente dizer que agora, na pandemia, com essa quarentena, com todo mundo em casa, as crianças e jovens estão passando por mais sofrimentos, os direitos estão sendo mais violados e por quê? A pandemia afeta a vida de crianças e adolescentes de várias formas. Não somente em relação a essa questão da possibilidade do adoecimento, porque a gente tem mais de 300 casos de crianças afetadas no Brasil, mas também pelos próprios efeitos psicossociais de toda essa crise sanitária que a gente vive e que afeta a vida dos adultos. Então, tudo que impacta, gerando instabilidade na vida das famílias, vai afetar também crianças e adolescentes e pode gerar medo, ansiedade, tristeza, a própria modificação do cotidiano e da rotina das crianças, de não poderem sair de casa, ver os amigos, brincar, ir para a escola, que são momentos importantes na vida de crianças e adolescentes. Então, isso afeta o seu desenvolvimento e a sua saúde e a gente também precisa estar atento a isso e estabelecer um espaço aí de diálogo, de aproximação, de escuta, que seja sensível a essas necessidades das crianças e dos adolescentes. Quanto a isso, a gente até recebeu aqui uma pergunta do Ricardo Brandão sobre o direito à educação, como fica nessa situação de isolamento social? O que nós debatemos no âmbito do Conanda, inclusive emitimos um documento com o nosso posicionamento, é que esse direito à educação, ele deve ser garantido com equidade e para todos, né? Então, não é possível ter uma preocupação exacerbada com a garantia do ano letivo sem considerar os outros direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. a realização de atividades remotas sem considerar as desigualdades de acesso à tecnologia, a disponibilidade de equipamentos nos ambientes domésticos, o conhecimento em relação ao uso de todas essas tecnologias e sem considerar, inclusive, os efeitos da pandemia sobre a vida das pessoas, porque, como você falou no início do programa, são muitas famílias enlutadas, são famílias que estão em sofrimento. Então, a gente não vive um período de normalidade. Então, isso tudo precisa ser considerado. Não é possível pensar que a escola, nesse período, mantém atividades como se nada estivesse acontecendo, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a preocupação com o retorno, porque esse retorno só pode se dar em condições seguras, né? Senão, a gente vai expor ao risco a vida e a saúde dos estudantes, das estudantes, né? Então, são essas duas preocupações que a gente tem e o que nós entendemos que cabe aos sistemas de educação, nesse momento, é pensarem, junto com os educadores, quais são as alternativas. Esse tem que ser um processo amplamente democrático, né? De construção conjunta com os educadores e não de determinação de gestores e administradores de como será. Tem que ser ouvindo as famílias, né? E considerando as necessidades de proteção integral das crianças e dos adolescentes. Outro direito, né? Muito atrelado ao direito à educação, é o direito à alimentação, a questão da segurança alimentar. A gente sabe que muitas crianças, né? Acabam tendo a sua refeição garantida pela escola. Como fica a questão dessa insegurança alimentar nesse período de isolamento social para as crianças? O que tem sido feito? Se há exemplos que podem ser replicados pelo país? A orientação do Conanda é que se mantenha a distribuição da alimentação escolar, né? Da forma mesmo do produto final para garantir esse direito e a segurança alimentar de crianças e adolescentes. E muitos municípios estão fazendo isso, né? Estão fazendo a distribuição ou levando direto na casa das pessoas ou instituindo centros de distribuição onde as pessoas se deslocam para poder buscar essa alimentação, né? O que é importante é que esse serviço seja feito com regularidade, né? Porque, de fato, muitas crianças necessitam da alimentação escolar, da merenda escolar. Outra pergunta que chegou para a gente aqui, ainda dentro dessa questão, né? Do direito à educação é da Arlene, ela fala se o pai retirar o filho da escola, o conselho tutelar pode ser acionado? Então, a gente não está vivendo uma situação normal, é uma situação de excepcionalidade. E existem, inclusive, orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que problematizam o contexto atual. Então, não há como, nessa circunstância, obrigar pais a manterem filhos na escola, na escola que retornou, sem ter segurança para garantia da saúde, né? Nesse contexto, a própria escola pode ser responsabilizada por estar tomando uma medida sem seguir as orientações e tomar os cuidados devidos, né? Então, não é só uma questão do pai, a qualquer custo, ou da mãe, serem obrigados a levar os filhos para a escola num contexto como esse. Outra pergunta aqui da nossa audiência é sobre a violência, né? A violação de direitos dessas crianças e adolescentes antes e agora, na pandemia. Há características diferentes, né? O que se identifica? O que nós temos recebido de informação do DISC-100 é que houve uma redução no número de registros de denúncia. E essa redução se deve, a gente acha que é essa hipótese, né? Exatamente ao fato das pessoas estarem mais em casa. E como essas violências acontecem mais no ambiente doméstico, há um certo constrangimento no registro da denúncia. Porque fora da pandemia, muitas vezes a revelação de uma violência acontecia no ambiente escolar. E agora, como as crianças não estão indo à escola, elas não têm pessoas externas às famílias para recorrerem para pedir ajuda. Então, isso pode ter ocasionado uma redução no registro. Mas é provável que tenha aumentado a violência, assim como aumentou em relação às mulheres, né? Porque essa convivência intensa no ambiente doméstico, infelizmente, expõe crianças e adolescentes à violência. Tanto à violência doméstica, quanto à violência sexual. A gente tem uma questão aqui da Ana Estrela. Ela coloca para a gente que, né, nas ruas, nos shoppings, ela identifica pais usando máscara. Mas as crianças não. Ela quer saber se os pais vão ser, podem ser responsabilizados por isso, se há alguma implicação das crianças terem obrigatoriedade de usar máscara ou não. É, tem uma orientação em relação à idade, né? As crianças muito pequenas, elas não usam máscara, mas a partir dos dois anos elas têm que utilizar. Então, se é nessa faixa etária que é obrigatório o uso, os pais podem ser responsabilizados, sim. Isso é um crime de negligência. Isso pode ser denunciado e é uma violação do direito daquela criança. Os pais têm que orientar sobre o uso correto e têm que fiscalizar, gerenciar, né, esse procedimento. E até é importante a gente reforçar que as crianças não estão imunes, né? Apesar da gente ter pesquisas e tal, elas são menos afetadas, mas não estão imunes. A gente também quer saber sobre as dificuldades durante esse período para o ECA exercer, né, o seu papel. O que a senhora tem enfrentado? O que tem acontecido nesse momento? A principal dificuldade se refere à ausência de investimento público. Como efeito da Emenda Constitucional 95, alguns programas tiveram seu orçamento zerado, como o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, o Programa de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, né, eles estão sem recurso. E tem se baseado somente naquelas ações que já aconteciam rotineiramente nos serviços, mas sem nenhum investimento direto, né? Essa é uma grande dificuldade, um grande obstáculo à realização dessas atividades e mesmo ao aprimoramento desses serviços. Em especial nos pequenos municípios que não têm uma rede de proteção ampla, que têm poucos órgãos disponíveis para fazerem o atendimento. E são atendimentos que exigem equipes especializadas, né? Esse eu acho que é o principal obstáculo agora e que se refere ao não cumprimento do princípio da prioridade absoluta, que está na Constituição Federal, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que tem precedência no atendimento nos serviços, mas os serviços precisam estar bem equipados. E não tenha havido uma sensibilidade e um respeito mesmo dos gestores nesse âmbito federal, de entender a importância de respeitar a Constituição nesses aspectos e de garantir os investimentos necessários para a execução desses serviços do sistema de garantia de direitos. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso boletim. E eu queria que a senhora reforçasse a importância de assegurar os direitos e a proteção à criança, às crianças e aos adolescentes. Então, é muito importante que a gente pense nas crianças e adolescentes no presente. Muitas pessoas falam que elas são o futuro, mas elas estão aqui agora e necessitam de atenção nesse momento para viverem bem suas infâncias e adolescências. É muito importante que a gente escute com atenção, com respeito, com a disposição para o acolhimento das dúvidas, das angústias, das necessidades de orientação, de afeto que crianças e adolescentes possuem. É só assim que nós, adultos, poderemos exercer a nossa cidadania plenamente, respeitando a cidadania de crianças e adolescentes, que não é porque têm uma idade diferente da nossa, adultos, né? Que são incapazes de serem cidadãos. Eles já são. E nós temos que aprender a respeitar isso e a promover o seu desenvolvimento integral. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por dividir aqui com a gente o seu conhecimento, viu? Até a próxima. É isso. Tchau. A gente fica por aqui. E você, fique com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra amanhã às 3 da tarde no Canal Saúde Oficial do YouTube e às 7 e meia da noite na TV. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acompanhe sua participação. Acompanhe sua participação. Acompanhe sua participação.